Fala galera, beleza? Tô passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que esse vídeo foi retirado das lives, tá galera? Espero muito que vocês curtam aí, e pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, mano, deixa aquele likeão pra dar aquela moral pra gente, beleza? Deixa o likeão, se inscreva no canal se você for novo aí, mano. E cara, espero muito que vocês curtam o vídeo, rapaziada. Vamos lá pro vídeo, e até depois, galera. O Gidecão acho que carregava melhor mesmo, verdade, hein, mano? Vamos virar aqui Ó, Dundirzinho corre, hein, galera? Vai vendo, ó. Botou uma empinada louca ali, hein? Galera, ele tá baixo, é uma impressão minha, mano. Nossa, ele já tava alto, velho. Deixa eu ver. Olha lá, chega a encostar no chão, ó, louco. Vende o Fiat, o Star, o Fiat, então eu já vendi, velho. Tô pra perder mais, João. Cara, que mapa bonito, hein, pessoal? Podia ter umas curvas nesse assolto aqui, né? Mas tá bom, não vamos pôr defeito, não. Não tem nem o que pôr defeito, né, galera? A XP Sard é bom. Tá com o mod GPS, galera? Vamos no GPS, ó, mano. Vamos pro 6M, galera. Não sei se eu coloquei o 6M, pessoal. Mas vai pra frente, pessoal. Calma aí. É GPS, é mod. Infelizmente, é mod, né, galera? Poderia vir no próximo farm, como... Será do jogo mesmo. Porque os maquinários é novo. Tem as telinhas, né? Gosto tudo de tecnologia, né, galera? E não tem GPS. Obrigado, né? Que mapa que é esse, soldado? Esse aqui é o des... Nossa, mano, agora eu esqueci, velho. Eu acho que é descavado que ele chama, mano. Eu sei que tá no site do Lost, beleza? Mod GPS, mano. Se não me engano, ele tá escrito Gidance Steering, mano. Alguma coisa assim. Tá, como é que eu não enxei ele do outro lado, galera? Tá, agora a gente vai testar se esse negócio vai realmente matar as plantas, mano. Passar aqui de pouquinho, ó. Ixi, galera. Pior que mata mesmo, hein, mano? Ele matou? Tá matando, hein, pessoal? Caraca, mano. Como é que é um negócio desse que o pneu fino entra no Mod Hub, galera? Matando a plantação? Ah, não tem problema, mano. Vamos fazer um esquema da hora aqui que vai ficar mais da hora ainda, galera. Vamos fazer os rastros, mesmo. Não sei se eu vou conseguir, mas o importante é o que importa. Vamos trabalhar a raiz hoje, galera. Ah, agricultura de precisão, cara. É verdade, Sérgio. Ia ficar top mesmo. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, galera. Eu vou dar uma volta inteira no campo e depois eu vou tentar ir voltando trabalhando certinho com o GPS, mano. GPS não, né? Com o olho. Não tem GPS? Vamos embora. Não vou enxergar nada, mas tá bom. Vamos ter que ir de cima, assim, ó. Os três tratores estão amassando, cara. É, é complicado, né? Bota pneu fino, mas o negócio está amassando. Galera, eu vou começar assim na câmera de fora, tá ligado? Na câmera interna, acho que ficaria mais da hora, né? Mas vamos na câmera de fora pra gente não errar, tá ligado? Ou a gente tenta, vamos ver. Não, vamos fazer o bordadão na câmera de fora mesmo. É, na vida real, pior é que é a massa também, né, pessoal? Isso tá bacana. Vai ficar as pontinhas ali, mas o importante é o que importa. Solve, solve. Ventilador queimado. E aí, mano, tranquilo? Vamos pro Valmet. Logo, logo, galera. Calma aí que a navega é um pré-5. E, mano, eu acho da hora também, mano. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica da hora. Sério, vida de colono. Pior que eu tô com vontade de fazer ela de novo também, galera. Só que o tempo tá curto, mano. Tô tendo que gravar com o Renanzão, com o Fabinho. Você tá em que mapa? Mano, esse mapa chama Descalvado Mapa, eu acho, mano. Tá lá no site do Loja Gamer, vocês vão conseguir ver certinho. Beleza? Ó, fizemos a volta completa aqui, galera. Agora o que a gente vai fazer, mano? Eu poderia continuar indo e voltando, né, galera? Porém, esse campo, ele é meio torto. Deixa eu ver o que eu faço, pessoal. Galera, vai dando dica aí, mano. Vocês que entendem aí, ó. Nossa, tão perdendo muita cultura, galera. Mas, cara, as culturas não pesam pro PC, cara? Eu acredito que não, viu, mano? Tô bem de cima, sim, galera. Porque o homem é ruim de enxergar, viu, mano? Galera, eu acho que eu vou fazer esse rumo aqui, ó. Em vez de ficar dando a volta no campo inteirinho, eu vou desligar a coisa. Eu acho que eu vou indo e voltando mesmo torto, tá ligado? É, sair de vida de caminhoneiro, cara. Eu tenho que arrumar o meu Eurotruque pra não poder fazer de novo, hein? Emanuel, eu não sei fazer, cara. Mas depois eu vou ver se o Renanzinho me ajuda, beleza? E aí, R2, tranquilo? Galera, vamos fazer assim, ó. Entrar no rastro aqui. E virar assim, ó. Ir e voltando assim, desse jeito. Eu não quero perder tanta cultura também, né, galera? Senão não vai fazer sentido. Vamos ver se assim vai dar certo, mano. Se não dá... Não dá, não deu. Tem dificuldade, hein, pessoal? Você tá doido. Sou muito seu fã, Otávio. Valeu pelo carinho e consideração, mano. Só agradece, beleza? Valeu, mano. Vamos junto. 64 litros, hein, galera? Daqui a pouco vamos ter que sair, mano. Ó, tá indo, galera. Vocês acham que dá certo desse jeito, mano? Acho que tá indo, ó. Vamos ter que buscar D20 daqui a pouco, o fertilizante. Me parece que tá indo. Eu não vou desligar as culturas, cara, porque eu acho que tá ficando bacana, hein, galera? Acho que apesar que a gente tá barbeirando um pouco aqui, parece que tá ficando da hora, mano. Agora, cara, eu acho que esses litros aqui não vai dar pra gente fazer nada, mano. Acho que eu vou deixar... Vamos colocar o trator ali no cantinho ali, ó. É, tá ficando realista, tá, galera? Vamos dobrar o... O verizador. Vamos sair aqui, ó. Agora vamos lá buscar a camionete. A única coisa que não tá realista é essa... Essa camionete desse jeito aqui que tá osso, hein? Aí tá bom, depois né? Troca ela, vai. Vamos levar desse jeito mesmo. Importante é o que importa. É, jeitinho brasileiro, né, mano? Vamos ver se ela corre. Cara, D20 não tem painel ali, mano. Pena que não tem painel. Vou trocar essa D20 depois. Vende o Stara. Vamos vender. Deixa eu tirar a arma aí. Tem buzina? Cássio, eu tô no servidor, eu acho que Internacional 1. Você tem que escrever style aí, já vai achar, beleza? Pessoal, eu quero lembrar vocês agora, mano. Primeiro, agradecer a todo mundo que tá chegando aí agora, véi. Sejam todos muito bem-vindos aí pra mais uma livezinha com a gente, mano. Desculpa qualquer coisa aí, se eu meio que enrolar alguma coisa. Ou se eu deixar algum comentário pra passar aí, que faz tempo que eu não faço live, tá, galera? E queria avisar vocês também que a gente tá no multiplayer, mano. Quem quiser entrar, tenta baixar os mods, entra pra gente. Beleza? A gente não, né? Tá só eu solitário aqui hoje, véi. Tem senha? Não tem senha não, hein, Manoel? Tá liberado. Cara, eu queria ir com essa caminhonete lá na roça, mano. Só que esse negócio vai ficar me incomodando, esse negócio todo torto desse jeito, hein, galera? Acho que eu vou descarregar em algum lugar aqui, mano. Eu não gosto das coisas torto, véi. Me incomoda, mano. É, o Renan poderia acordar mesmo, hein. R2, esse mapa eu achei muito lindo, véi. Galera, tem uns caras que gostam muito de mapa com frescura, tá ligado? Eu não sei se vocês entendem, eu também nem vou, tipo assim, julgar quem gosta, tá ligado? Mas tem galera que gosta de mapa com frescurinha ali, frescurinha lá, uns campos quadrados. Eu não, mano. Eu gosto do mapa que parece realista, galera. O mapa, quanto mais realista pra mim, mais da hora ele fica, mano. E esse mapa aqui, ele tem bem... Ele parece bem real. Ô, Sayajin, eu acho que perfeccionista não, tá ligado? Acho que perfeccionista não chega a ser. Porém, eu não gosto, cara. Tem coisas que me incomodam muito, eu tenho toque, tá ligado? Deixa eu ver, vamos colocar essa camionete na sombrinha ali, ó. Onde que fica a casa nossa, véi? Precisa de um farm no server? Ô, verdade em ventilador. Caraca, mano, eu devia ter pensado nisso, hein. E eu gosto de mapa com burro, viu, mano? Nossa, eu gosto bastante, véi. Vou deixar nessa sombra aqui, ó. Só que o sul do Brasil já enjoei um pouquinho, galera. Sei lá, eu não acho ele tão real, tá ligado? Mas tá bom. Tá, vamos voltar pro trator nosso. Eu acho que mais um tanque, a gente fertiliza esse campo aqui. Eu não sei o que é do outro lado, hein. É, esse aqui tem tanque de diesel, galera. Meu nome é Otávio Rocha. Ah, é só pra completar o nome? Entendeu. Sul do Brasil tem PFS 17? Não tem não, viu, Henrique? Cara, você não tá perdendo nada em jogar no Fantinat. Fantinat é da hora, mano. Eu acho muito mais da hora que o sul do Brasil, porque... Sei lá. Sul do Brasil é uma ave bacana, só que eu acho ele enjoativo, velho. É gosto, tá ligado? Tá, vamos voltar aqui pro que o que eu tava fazendo. Vamos me concentrar aqui. Vamos virar aqui, ó. E marcha. E aí, galera, esqueci de encher, mano. Beleza, trouxe o tanque ali pra nada, né, mano. Que burro, velho, que eu sou, mano. Vamos entrar aqui que a gente tinha amassado? Vamos encher, vamos encher. Ah, e aí não tem problema não, galera. Não tem problema não, que a gente dá a volta ali. Foi sim, Manoel. Foi o pessoal da Gromox. Perdeu a curtura. Pior que não, porque eu vou precisar voltar na mesma faixa ali, velho. Vocês vão entender porquê, ó. Porque cada vez que eu passo aqui, vai amassando mais, ó. Perdendo bastante cultura. Mas tá bom, não tem problema não. É por aqui que eu vi, né? Acho que é. Agora aqui, ó. Eu já fertilizei, mas não tem problema. Eu passo reto aqui, ó. E a gente completa o ciclo. É, mano. O Winda tá bem certinho. O gosto é que nem Shibiu, né? Cada um tem o seu, verdade. Verdade. O realismo fica mais da hora, né, mano? Pena que é uns campos pequenos, velho. Campos pequenos. A gente não pode perder tanta coisa, não. Tá ligado? Mas tá bom. Agora a gente vai até aqui, ó. Beleza. Fertilizamos. Damos um rézinho e beleza. Esse campo tá terminado, galera. Eu acho que vai ficar da hora, mano. Vamos ver. Poderia trabalhar em câmara interna aqui agora, né, galera? Mais chique, ó. Posso ver o seu canal do Renan... Como é que é? Eu posso ver o seu canal do Renan Gamer do Crazy? Claro que pode, mano. O canal é liberado pra todo mundo, pô. Inclusive, galera, vocês que estão aí não sabem, mano. A gente tem um canal no YouTube, cara. Pesquisa pelo Style Games. Dá o que vocês vão achar, beleza? Tá. Agora esse aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos dar uma volta e capaz que um passado ano mês já deve encher ele inteiro. Ah, você vê o vídeo nos três canais, mano? Bacana, velho. Caraca. Valeu pela força. Ó. Eu acho que uma passada na beirada do campo e um no meio vai dar certo. A música parou, não sei porquê. Daqui a pouco eu vou lá ver o que que é. Vídeo de hoje foi top, cara. Fico muito feliz que você curtiu, viu, mano? Vídeo de hoje foi da hora, hein? Fiz uma corredonda louca lá, mano. E ainda que a gente não conseguiu ganhar do único fuscão, né? Mas o único tinha escada, então não tinha jeito. Galera, eu acho que eu não vou nem fazer mais um... Olha lá, ó. Ficou bem pouquinho ali no meio, cara. Eu acho que eu não vou nem passar mais uma vez, hein, mano. Pra não estragar a cultura. Acho que assim tá mais que o Spissard é bom, ó. Caraca, mano, ó. Deu certinho. A gente faz uma curvinha aqui, ó. E entra aqui. Belezeira, rapaziada. Concluído, mano. Fertilizamento foi concluído. playmão! Tem, vem, voltan gemacht. Tem, vem! Tem, vem, vem, vem! Tem, vem, né? Obrigado.